As campanhas de conscientização sobre doenças como depressão e ansiedade foram veiculadas no Brasil durante o mês de janeiro. O número de casos no país é grande e o auxílio médico também é necessário para superar o problema. Para alguns, a vida parece passar rápido demais. Para outros, enfrentar o dia a dia a passos mais lentos pode ser o melhor. O fato é que ninguém espera a hora de ser interrompido. Ainda mais se o motivo for a falta de saúde. Não tinha mais vontade de comer, não tinha mais vontade de ir para a escola, não tinha mais vontade de conversar com as pessoas. Essa era a Aline com 14 anos de idade. Os sintomas que descreveu são da depressão que teve após a perda da mãe. Foi o período mais duro que enfrentou. Eu entrava cada vez mais um sentimento de angústia, de solidão. E aí eu fui percebendo que eu não conseguia mais ser quem eu era. A Aline alegre, a Aline feliz, a Aline amiga das pessoas. A depressão é silenciosa, mas seus números gritam. 322 milhões de pessoas sofrem com a doença em todo o mundo. Nos últimos 10 anos, o índice aumentou quase 20% segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde. O mesmo relatório destaca o Brasil como líder em outro tipo de transtorno. Somos considerados o país mais ansioso e estressado da América Latina. 9% da população convive com a ansiedade. As mulheres sofrem mais. Quase 8% são ansiosas. A empresária Flávia é uma delas. São sintomas físicos e psicológicos. Medo do que vai acontecer, medo do que pode acontecer. Eu tinha um grande medo de passar mal. Um cansaço físico e mental muito grande. Os sintomas mudam a rotina e logo trazem consequências. A depressão é um dos fatores que mais tem da afastamento no trabalho, seguido pelos transtornos ansiosos e pela síndrome de burnout. Então, que também é aquela síndrome de esgotamento emocional. Esses são os dados preocupantes e que nos fazem pensar e mobilizar as pessoas. Depressão, ansiedade e outros males à saúde mental significam um prejuízo global e não é só pelos dados. Quando uma pessoa adoece, todo o núcleo familiar se envolve nessa questão e as relações acabam se prejudicando. É como um ciclo que não se fecha. E a cura não acontece de uma hora para a outra. É preciso desacelerar, respeitar os pares da vida e olhar com mais cuidado para si mesmo. Parecia complicado, mas Aline e Flávia não desistiram. O primeiro passo foi buscar auxílio médico. Sozinha não ia conseguir mais. Então, foi onde eu aceitei, né? Aceitei ser medicada, tomar o remédio antidepressivo. Eu ainda continuo com o medicamento. Nunca mais tive crise de ansiedade, pensamentos acelerados, nada disso. São essas pequenas mudanças que podem fazer a diferença. Numa pequena revisão de como a gente estrutura a nossa vida, as nossas agendas, a gente consegue também melhorar e colocar mais qualidade de vida, inserir uma atividade física, melhorar as nossas refeições e tudo mais. As dores ficaram para trás. O sorriso está de volta. E a fé que se tornou combustível no tempo difícil é sustento para uma vida mais feliz. Foi algo que eu também cresci, né? Tipo, na igreja e a minha fé e a minha esperança em Deus. Então, eu consegui transcender tudo isso. Consegui dar uma resposta diferente à minha vida. O futuro, como para qualquer pessoa, ainda é incerto. Mas elas sabem que tem muito mais motivos para manter o sorriso aberto.